As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça, dia 8. O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, escolheu o vereador araguainense Flávio Cabanhas para comandar a Secretaria dos Esportes e Juventude e o também vereador de Araguaína, Fraudinez Fiomari, para o cargo de secretário executivo, o segundo na linha de comando. Flávio Cabanhas foi eleito para o seu primeiro mandato como vereador de Araguaína em 2020, mas é bastante conhecido no meio desportivo, por organizar campeonatos há mais de 25 anos. Já Fraudinez Fiomari foi vice-prefeito por dois mandatos e eleito vereador na última eleição. Ele também é novato na Câmara. Fraudinez comemorou em uma rede social de se estar pronto para assumir o cargo. A Secretaria dos Esportes e Juventude foi criada recentemente a partir do desmembramento da então Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, que ocorreu na semana passada. A intenção com a nova Secretaria é fortalecer o esporte no Estado. Com as nomeações, novos nomes devem passar a integrar a Câmara de Vereadores de Araguaína. A suplente de Flávio Cabanhas é Paula Zerbini, do PTB, e o de Fraudinez é Robert Delmondes, do PSC.